O tempo passou na arena. Em 60 anos, Barretos transformou o rodeio do Brasil. Foi aqui que surgiram os juízes, os fiscais, o comentarista. Eu fiquei muito tempo sozinho. Havia uma certa rejeição dos locutores, mas aos poucos eles perceberam que era interessante a figura do comentarista. E o locutor? Ele já existia em 1955, na primeira festa do peão de Barretos, mas narrava de um jeito bem diferente. Antigamente, a sonoplastia, o Zé do Prato falava e colocava no radinho. Hoje nós falamos de um som aqui em Barretos, que é o som que faz Rolling Stones, é o som que faz a Madonna, é o som que faz o tio no Rio de Janeiro. A festa de Barretos também trouxe anjos para a arena. Tem que ter coragem para chegar naqueles boi bravos, tem que ter coragem mesmo, senão não chega nem eles não. Enquanto todos fogem do touro, eles correm atrás dele. A gente tem que chamar a atenção dos touros para cima da gente, deixando o peão fora do perigo. Veja o rodeio com o olhar do salva-vidas e imagine, você teria coragem? Quantas vidas eles já salvaram? Eu fiquei amarrado num boi e o salva-vidas amarrou eu. Com certeza, gratidão para o resto da minha vida. O peão Renato, o peão Marcos, Aquele que o salva-vidas nem sabe o nome. Dedicação que permitiu o espetáculo do Juarez de Alterosa, no sul de Minas. O Rafael Santos de Licínia, também no sul de Minas. E do Dário dos Reis, de Vale Paraíso, em Rondônia. As três eliminatórias dessa semana classificaram os dez finalistas da Liga Nacional de Rodeios. E quem puxa essa fila é um Jungle Boy. Ramon de Lima Rodrigues, o garoto da floresta de Rio Branco no Acre, foi o líder com a soma de 260 pontos e meio. Lá tudo é mais difícil para a gente, a gente vem com garra, determinação, não vem para brincar não, tem que botar para lascar mesmo. Enquanto os finalistas vibravam no centro da arena, no cantinho, acontecia uma comemoração bem mais discreta, mas cheia de emoção. Era a homenagem a um salva-vidas que está se aposentando das arenas. Na última hora aqui no Barreto, estou emocionado demais. Mas é isso aí, bola para frente, vamos tocar o barco. O coração bravo amoleceu nessa noite. Se foi Barretos que inventou a emoção, claro que não. Mas aqui ela ganhou mais sentido.